Mulher de Davi e ex de Lucas Buda, do BBB24, viram estrelas. Faturam alto e têm até propostas para programa na TV. Manny Rego e Camila Moura estão bombando nas redes e viraram garotas propaganda de grandes marcas. Que o BBB24 está rendendo boas tretas e histórias, todo mundo sabe. Mas tem gente que nem confinada está e tem roubado mais a cena do que alguns participantes. É o caso das mulheres de Davi Brito e Lucas Henrique, ou Buda. Alçadas à fama por conta da exposição de seus respectivos maridos, Manny Rego e Camila Moura agarraram com unhas e dentes a oportunidade. Mudaram de vida e de visual. Já faturam uma bolada. Recebem propostas de grandes empresas e até para comandar um programa de TV. Até a entrada de Buda no programa. Camila Moura era uma tímida professora de história que, Segundo o próprio marido, agora ex, não gostava de aparecer. Bastou o carioca começar uma amizade mais íntima com Pitel Para surgir uma nova Camila, debochada, empoderada e Influenciadora digital com quase 3 milhões de seguidores e um Instagram verificado. Tudo da noite para o dia. Foi assim que ela encarou a traição que diz ter sofrido do capoeirista E decidiu terminar o casamento de 8 anos com ele Diante de todo o Brasil Um anúncio que vai ser feito para o próprio quando ele for eliminado E não foi só o número de seguidores que cresceu A conta bancária da carioca de 29 anos só aumenta Em 20 dias, ela fez publis, parcerias e campanhas de loja de celulares, cosméticos, telefonia Marcas de desodorante e de amaciante dos mesmos patrocinadores do BBB Além de ter dado um amp no visual e feito vários ensaios No estilo modelão Estima-se que tenha faturada em uma só campanha 100 mil reais Mas Camila nega A nova influenciadora já tem assessora de imprensa e empresária Mas não quer dar entrevistas Só faturar e posar glamourosa Tal postura vem incomodando a família de Lucas Que vê conflito de interesses e pensa em processá-la Até enviaram uma notificação extrajudicial na última sexta-feira Para que Camila pare de citar o brother Tchau Tchau Obrigado.